Muito bom dia a todos! Vídeo Boletim Ondas do Sul, começando aqui pelo Pico dos Moles de Torres. Como vocês podem ver, o vento hoje não chegou em Torres, então nós não temos nada de vento em Torres. Condições glaz lá nos Moles, rolando hoje meio metro lá, as ondas abrindo com boas condições. A câmera está lá no nosso amigo Luiz Saraiva, da RS Resgate. E agora vamos passar também para o lado catarinense do rio Mampituba, para que a gente possa ver mais de perto como estão as condições também. Condições regulares, já no lado catarinense do rio Mampituba, bem em frente à RS Resgate, aqui como vocês podem ver, mas as direitas também abrindo. Condições regulares geral hoje na costa gaúcha aqui, mas aqui para o sul de Torres, nós já temos o vento nordeste hoje atuando aqui, mas longe de estar ruim, galera. A galera costuma dizer que a gente é bem otimista com os vídeos de boletim, mas aqui na verdade, no inverno gaúcho, as condições começam a ficar bem complicadas, muitas vezes aí com corrente, etc. Então, como vocês podem ver pelas câmeras, hoje nós temos um belo dia de sol, a água ainda encontra-se com temperatura entre 16 e 17, então dá para dar o banho de longue, uma botinha para aqueles que sentem mais frio, mas ainda o longue 3.2 segura tranquilo, água gelada sim, água de inverno, mas dá para dar o banho tranquilo aí. Nós não temos aquelas condições de chuva, frio aqui em Capão, agora como vocês podem ver também, lá no quiosque Vavasão, passando direto para Godzilla, o lado sul do pier de Atlântida, para que vocês possam ver também as condições irregulares. É um mar aquele sem corrente que dá para entrar caminhando, com aquele meio metrinho, rolando na bancada rasa ali, sem corrente, com os canais, o canalzinho funcionando, mesmo com o vento deixando o mar um pouquinho mais balançado. Não temos como dizer que o mar está ruim, então é condições irregulares para surf, com certeza. Para quem conhece a Costa Gaúcha sabe que essas condições aí são condições normais aqui para nós, para a galera que surfa aqui no sul do Brasil e está acostumado com condições bem adversas, bem mais complicadas do que isso. Então hoje, com certeza, vale aquele banho, vale aquela remada força barra. Para amanhã nós temos condições aí já com vento, terral, condições bem melhores de surf, previsão de uma frente fria trazendo um swell significativo, principalmente para domingo. No sábado de manhã ainda teremos condições de surf, mas já aí no domingo já o mar já com cara de ressaca. Energia aí da ondulação de swell de 6.500 joules, quer dizer bastante, bastante força mesmo, bastante energia, passando do limite que é surfável aqui na Costa Gaúcha, e que deixa o mar com cara de ressaca realmente, mesmo com vento terral de forte intensidade, chegando a 35 km por hora, fica em condições força barra. Câmera do emberco, algo mais aberto, e agora aqui passando para a câmera que fica em cima do pia de tramandai. Isso aqui que eu digo, a gente dá para ver as ondinhas rolando ali, mara fácil de entrar, sem corrente, o vento nordeste fraco, então não chega a prejudicar tanto, não tem corrente, temperatura da água também não muito fria, não é aquela água que dói a cabeça para o cara dar o joelhinho tradicional do inverno gaúcho, então condições gerais regulares para a surf. Então vamos passar agora para a câmera que tem gravação, aqui a câmera da Malvina, com o ângulo mais aberto, para que a gente possa ver o pico mais distante. Para quem está vendo aí pelo YouTube, marque-se de notificação, te inscreve no canal, siga a gente aí no arroba Ondas do Sul, nas redes sociais, baixa nossos aplicativos para iOS e Android, e tenha nossas câmeras, nossas janelas de frente para o mar, na palma da tua mão. Lembrando a todos aí que as promoções aqui no Parador Ondas do Sul, segue a gente aí no Arruma Ondas do Sul, para que a gente fique ligado, acesse o site ondasdosul.com.br, 20 anos de praia aí, com as previsões, graças a Deus, a gente sempre tem acertado aí, para que a galera consiga vir fazer o bate e volta. Terminando com a nossa câmera, o do backdoor, que fica aqui em cima do Parador Ondas do Sul, o seu surf shop de frente com o mar, em frente ao pia de Tramandaí, aqui, ponto onde você tem chuveirinho, internet free, em monitoramento com câmeras, também temos aqui banheiro free, para a galera poder curtir. Agradecendo aos nossos apoiadores, o Relógio Supermite, o Adel, o Sushi, o melhor sushi do litoral, também, Escola de Surf, Primeira Onda, comprando equipamento aqui no Parador Ondas do Sul, primeira aula é Cortesia, EB Surfboards, toda a linha de surfboards, de pranchas de surf, EB Surfboards aqui no Parador Ondas do Sul, óculos, Lúpera, também, Bilabonga Brasil, marca multinacional, apoiando o nosso vídeo boletim, e o EBSUR Telecom, parceira desde o início de tudo, lembrando a todos, que o nosso vídeo boletim, também, aparece no maior site de surf, da América Latina, site Waves, e claro, aqui, na casa, Ondas do Sul. e aí, Obrigado.